O corpo do entregador Francisco Machado Fortuna foi velado hoje em Ribeirão Preto. Ele estava internado há 21 dias após ser agredido violentamente pelo ex-companheiro da atual namorada. O sentimento no velório de Francisco Machado Fortuna era de comoção, dor e revolta. Familiares e amigos se despediram do entregador que morreu 21 dias após ser agredido violentamente no bairro Avelino Palma, em Ribeirão Preto. Muita dor, a família inteira está sofrendo por tudo que vem acontecendo. Os 21 dias nessa angústia para ver se o agressor vem pagar judicialmente pelo que ele fez. Muita dor, sem explicação do que está acontecendo. Parece um pesadelo, não dá para acreditar nisso. Tudo que está acontecendo parece mentira, parece mentira, parece mentira. Não dá para acreditar. O entregador chegava em casa quando foi abordado e agredido pelo ex-companheiro da atual namorada. Uma câmera de segurança registrou o momento em que Daniel Valeriano aborda a vítima e começa as agressões até deixá-lo desacordado. Ainda inconsciente, Francisco é chutado e golpeado com capacete várias vezes. As imagens ainda mostram que o agressor tenta asfixiar a vítima antes de fugir. Para quem convivia com Francisco, foi um ataque cruel e covarde. A imagem, todo mundo viu o que aconteceu. Francisco não esperava que o agressor fizesse aquilo. Não teve ameaça, não teve um bate-papo antes. Ele simplesmente agrediu e foi para matá-lo. Foi conferir os batimentos. Então é uma pessoa também que já com certeza conhecia, tinha um entendimento de artes marciais e acabou fazendo aquilo ali com Francisco. Com a morte de Francisco Machado, o caso segue sendo investigado agora como homicídio doloso com qualificadoras, o que agrava o crime. O agressor, Daniel Valeriano, já estava com a prisão decretada desde as agressões. Ele segue foragido e a família pede justiça. A única coisa que nós pedimos é que o Poder Judiciário venha fazer o papel, que é cobrar, fiscalizar e esse cidadão venha pagar o que ele fez judicialmente. Acho que nós vamos amenizar essa dor um pouco depois que provavelmente ele for pego, for preso. Enfim, ele tem que pagar pelo que ele fez, porque foi muita crueldade da parte dele. Para o delegado seccional de Ribeirão Preto, o crime está esclarecido e basta agora a prisão do autor. Agora a nossa missão é identificar, localizar e prender essa pessoa. E a gente conta, principalmente com a população, através do serviço do Disque Denúncia, 180, 147 e 190 da Polícia Militar. Quem souber do paradeiro dessa pessoa, imediatamente avise a polícia. Daniel Valeriano de Brito, de 39 anos, já responde por outros crimes e é condenado por duas tentativas de homicídio anteriores. Para Sebastião Piscinato, um agressor violento e perigoso. Esse indivíduo matou uma pessoa, vai ser condenado, vai para a cadeia, tirou a vida do Francisco, um sujeito trabalhador, estava querendo reconstruir a vida dele com uma outra pessoa. Então, veja só, há limites. Mas, nesse caso aqui, é nítido, é repugnante a conduta que ele teve, a forma, a brutalidade empregada com socos, chutes, capacetadas, depois a esganadura, uma asfixia. Então, era muito delicado desde a internação do Francisco no HC e ontem veio a morte por complicações. E aí a gente lamenta, né, essa morte que aconteceu e a polícia está fazendo o seu papel no sentido de fazer reconstrução histórica do fato para que o Estado Juiz possa responsabilizar com o rigor necessário esse tipo de conduta. O Elton Garcia para o Jornal da Clube.